E concedida, né, pra mim é uma gratificação enorme de estar vindo aqui a Caxias pra conduzir os trabalhos dos atiradores aqui durante o PN 2021-2022. Agradecer desde já a recepção que eu estou tendo aqui em Caxias. Espero que esses dois anos eu consiga manter o trabalho que o Tenente Freire desempenhou aqui na cidade de Caxias. Manter as mesmas relações de amizade, de camaradares com a comunidade caxiense. Dizer para todas, né, entidades, né, instituições públicas e civis que o Tiro de Guerra está aqui à disposição para colaborar com os trabalhos da sociedade caxiense. Eu espero ter uma ótima relação com o governo de vocês. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória dentro do Exército. Tá, então eu incorporei a seleção do Exército em 1º de fevereiro de 1999. Depois lá a gente é formado em 10 meses, fui designado para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Passei lá durante 4 anos. No ano de 2004 eu fui fazer um curso de artilharia de poste antiaéreo na escola e artilharia de poste antiaéreo de 2004. Após o término do curso, fui designado para a cidade de Cruz Alto, Rio Grande do Sul. Para colocar em prática, né, o suplemento de artilharia de poste antiaéreo. Após isso, a bateria, a terceira bateria LME foi extinta e foi incorporada ao 6º Grupo de Lançadores de Mísseis e Foguetes, na cidade de Formosa, Goiás. Então o Exército me classificou na bateria comando da D3, da artilharia de prisionário, né, na cidade de Cruz Alto. Após isso, no ano de 2008, eu fui classificado na cidade de Formosa, no 6º GME, Grupo de Mísseis e Foguetes, né, onde hoje é o Pesco, é o centro, né, maior da artilharia do Exército Brasileiro. Fiquei lá até o ano de 2012, quando fui classificado, né, para Porto Velho, na bateria, na companhia comando da 17ª Brigada de Infantaria de Céu. Fiquei lá durante dois anos, né, fui fazer o curso de inteligência de imagens, na escola de inteligência, né, do Exército. Após isso, eu fui classificado, né, na base de administração e apoio do Comando Militar do Planalto. Fiquei três anos lá, trabalhando no Comando Militar do Planalto. Após isso, foi designado, né, foi nomeado como monitor no Colégio Militar de Brasília, no qual eu fiquei no ano de 2017, 2018, 19 e 20. Após isso, né, foi nomeado aqui como chefe de instrução do Tiro de Guerra de Caxias. E aqui estou, espero colaborar com toda a comunidade. Muito obrigado.